vamo meu amigo vamo vamo troca bati minha viatura galera bati minha viatura galera salve galera estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal de vida policial galera mais um vídeo aqui de vida policial dessa vez galera a gente montou uma blitz aqui e a gente vai tá investigando os carros aí vamo tá dando uma circulada aí vamo tá averiguando se tá tendo algum carro irregular se tá tendo transporte de droga essas coisas galera a gente vai tá aqui galera tamo com a nossa viatura bem ali ó chegar aqui onde tá mais sai do meio sargento esse sargento aí hoje não é o sargento mota o bicho tava ali no meio do trânsito teve que ir pra cá tamo com a nossa viatura aqui a l200 galera a viatura da prf aí e a gente vai tá averiguando aqui galera apareceu qualquer veículo suspeito aqui a gente vai tá dando aquela velha checada beleza vou tá entrando aqui dentro da viatura aqui chamar meu parceiro anda pra cá meu amigo apareceu qualquer veículo suspeito aí a gente já fazer aquela velha verificada e tamo vendo que dá beleza galera ó galera acabando de passar um carro suspeito ali na frente galera a gente já ligou aqui a sirene já vamo tá indo lá atrás dele pra ver o que é qual é o problema dele já dei voz de parada ele não parou esse carro vem aqui da frente galera eu já dei voz de parada pra ele ele não parou ainda tá queimando o pneu na nossa frente galera meu amigo encosta meu amigo encosta isso meu garoto escolheu escolha boa viu escolha boa vamo tá ali enveriguando porque que ele tá fazendo a coisa dessa daqui e aí meu tudo bom e o documento do veículo aí por favor cheiro de álcool forte aqui copô verifica bem aí pra mim é que este ríder sei lá como é o nome dessa garota nada consta e a cnh dela está 100% legal então vamo dar uma verificada aqui copô verifica bem o transporte dela pra mim o carro dela por favor target vehicle license plate 8 7 robert victor ocean 1 niner 1 target is 10 4 ela tem 3 multa mas isso é normal na aula cont então vamo tá liberando ela aqui galera vamo tá liberando ela pois não aconteceu nada demais com ela aqui pode ir rodando pode seguir seu caminho é isso ai galera as vezes a pessoa tá direita né não custa nada tem um cheiro de álcool ali mas nem quis averiguar vamo lá a gente vamo tá dando uma circulada por aí galera vamo tá dando uma averiguada vamo tá subindo aqui um pouquinho nessa roda aqui vamo tá dando aquela velha circulada aqui só de leves né nossa viatura aqui ó galera da PRF viatura muito linda quero dar os parabéns aí pra quem fez o mod não tô lembrado do nome do cara que fez o mod mas eu vou tá deixando aí na descrição aí o cara que fez o mod pois tá de parabéns viu a viatura ficou lindona então isso ai galera a gente vai dar uma circulada aqui parecer qualquer carro suspeito a gente já volta com vocês ai pra gente tá averiguando acabou de passar um carro suspeito aqui galera um carro todo preto vidro fumê todo fumê e a gente vai tá indo atrás dele pra ver ó a velocidade que ele passou em alta velocidade aqui galera e a gente vai tá indo atrás dele pra ver o porque ele tá andando nessa velocidade ai tá muito rápido galera tá muito rápido galera a gente falta não alcançar ele e aquele carro preto lá na frente galera aquele carro preto lá da frente aqui a blitz que a gente montou ai ó ela tá na blitz ai cara esse carro vai muito rápido cara tá muito rápido o cara lá na frente o cara prendeu fuga galera o cara tá prendendo fuga galera já dei sinal pra ele encostar ele não tá encostando já vou tá pedindo aqui o reforço galera o helicóptero pra gente não perder ele de vista vamos tá indo atrás dele galera vamos tá indo atrás dele no mínimo aqui anda com droga galera no mínimo anda com droga bateu bateu causou um acidente ai galera causou um acidente para encosta melianto encosta meu amigo ele não tá encostando galera ele não tá encostando vamos tá perseguindo ele aqui vamos tá perseguindo ele aqui uma hora ele vai ter que encostar vou tentar jogar minha viatura na frente dele vai tá causando acidente ó o cara na velocidade dessa velho encosta melianto encosta 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 melianto encosta jogando o carro na minha viatura cara vou ter que efetuar disparos vou ter que efetuar disparos vou tentar atingir o pneu dele caraca velho parece que o pneu dele é brindado o cara atira no pneu e não acerta velho caraca o pneu dele é brindado galera vamos ter que tá pedindo reforço aqui galera vamos ter que tá pedindo reforço vou tá pedir cabelo pra solicitar reforço aqui galera pra gente tentar apreender esse veículo não encosta galera o cara não encosta mesmo galera o pneu dele é brindado galera a galera da rota parece que chegou ali se eu não me engano encosta melianto encosta encosta melianto encosta encosta vai vai tombar vai tombar vai tombar vai tombar vai tombar quase que ele vira galera encosta 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 tá acabando com minha viatura cara ó o águia o águia chegou galera o águia chegou pra dar suporte aérea por cima é a galera da rota mesmo galera chegou aí pra tá dando um auxílio aí nessa perseguição encosta 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 melianto o carro dele não fura o pneu galera não fura não fura vamos ter que tá vamos ter que tá tentando virar o carro dele vai vir quase que ele toma minha viatura galera quase que ele toma minha viatura nossa esse carro dele é modificado não tem como velho o carro pra andar pra porra deixa eu pegar ele rodar um catabino no pé da orelha dele rapaz galera eu não vou ter que pneu blindado cara o cara todo blindado vou ter que tá jogando a viatura nele galera porque ele não tá encostando tentando eu já jogar a viatura na frente do carro dele para ver se ele para galera vou tentar jogar a viatura no frente ao carro dele bateu bateu galera bateu 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 vamos 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 sai o carro, maleandro, sai do carro, maleandro sai do carro sai não saiu, não saiu não saiu galera vai tá fugindo vamos, 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 vamos vamos, que saiu vamos ok troca, bati a minha viatura galera aqui galera bati minha viatura galera bati minha viatura galera e a galera da rota tá atrás dele né e também tá o guarda tá em cima dele cara agora também tá em cima dele olha lá em cima galera olha lá em cima a gente vai tá tentando cara já bati meu prf já bati minha viatura aqui galera e vamos tá esse cara carro blindado pneu blindado era muito difícil para ele botar que eu vou ter que solicitar mais reforço galera vou ter que solicitar mais reforço e se você tem mais uma equipe de reforço galera a gente tá enquadrar esse cara cara velho esse carro dele tá tá modificado demais cara anda demais esse carro dele a galera da da rota se eu não me engano vai aqui na frente não é polícia militar galera polícia militar a rota mesmo eu tô indo atrás dele aqui o ponteiro da da viatura vai quase topado galera já avistei ele já avistei ele já avistei ele a galera recebi a ordem aqui acabei de receber a ordem aqui se ele não não parar o veículo a gente pode efetuar disparos olha galera pode estar altamente doa deve estar embriagado o carro dele é blindado galera o carro dele é blindado galera o carro blindado o agra tá dando suporte aqui por cima e o pneu blindado galera o pneu blindado não tem nem como efetuar disparos eu vou tentar jogar minha viatura na frente dele e aí E aí E aí cara vai tá da cidade vai estar indo pra cidade bateu bateu galera bateu 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 vamos 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 sai do veículo vagabundo sai do veículo vagabundo sai 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 uma mulher cara uma mulher train tá dentro deita deleita deita 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 determinar Ah Cara, sai do meio, cara. Acabei atingindo o meu amigo, galera. Piranha safada. Vamos, 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 caralho. Tanto gente vai pegar essa piranha, velho. Vagabunda. Mulher traficante. Aqui é bumbumina, mulher traficante, galera. Errei dois tiros já, velho. Muito bom, cara. Muito bom, muito bom, muito bom. Paradinha, paradinha. A galera finalizou, velho. Caraca, velho. Que raiva danada, velho. Esses caras não brincam em serviço mesmo, viu, galera. Esses caras que eu não chego. Vou estar tirando bem aqui minha viatura daqui, galera. Pra não estar... O bicho tá indo no trânsito. Tá tirando esse carro bem daqui. Tá encostando ele bem aqui, galera. Vou estar solicitando aqui uma equipe do IML pra já estar removendo esse corpo aqui do meio da pista. Alô, Copom? Mande uma equipe do IML para remover esse corpo aqui do meio da pista, porque o trânsito aqui é grande e a bagaceira tá grande. Deixa eu tentar botar um... uma placa bem aqui, cara. O trânsito aqui tá grande, galera. O trânsito aqui... Por enquanto vamos dar uma revistada logo nesse corpo aqui. O trânsito tá muito grande aqui. O tamanho desse caminhão aqui atrás deu aí, ó. Perigo danado aí, ó. Ó, o IML chegou, galera. Uma máscara cirúrgica, uma camisinha, uma boi, um cortador de raio. Nada, cara. No mínimo. Deixo as provas dela tudo no carro. O IML chegou. Vou estar indo lá pra minha viatura, galera. E vou estar investigando o carro dela pra ver se tem alguma... o que é que ela andava pra ela andar tão veloz assim com um veículo blindado. A viatura tá ali. Deixa eu passar aqui no meio do trânsito. A viatura tá aí. Deixa eu dar agora... Estando investigar bem aqui com o carro dela, galera. Vamos estar investigando bem aqui o carro dela pra ver o que é que ela andava tão com medo dentro desse carro. Vamos olhar a caixa de ferramenta 450 jogado no chão do veículo. Alguns brinquedos. Nada, cara. Ela não andava com nada, velho. Por que essa mulher andava velor desse jeito, cara? Deixa eu estar tirando esse carro bem daqui. Deixa eu estar tirando e botando ele bem aqui pra um lado. Vou estar solicitando um guincho pra tá levando esse veículo. Veículo blindado, galera. Veículo blindado. Sem... aparentemente sem nada. Deixa eu solicitar bem aqui com o cupom. cupom, eu quero que você... Eu vou revistar bem aqui de novo esse carro. Eu vou revistar bem aqui de novo, cara. Nada, cara. Nada. Nada, nada consta no veículo. Show. Se eu solicitar bem aqui um guincho. Cupom, pode mandar um guincho aqui para levar esse veículo. Pronto, já está a caminho o guincho. Não está aguardando o guincho chegar aqui, galera. J935. J935. Olha aí. Nada consta. O guincho já chegou e já levou, galera. O guincho já chegou e já levou. A gente vai estar indo... Olha, galera. Essa van é suspeita, galera. Essa van é suspeita, galera. Vamos, 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 vamos. Vamos. Van suspeita. Acabou de passar por nós, galera. Vamos estar investigando. Vamos estar investigando. A van vai, ó. Ela viu que a gente ligou a sirene, galera. Já aumentou a velocidade do carro. Já aumentou a velocidade. Disparou na frente, galera. Já está prendendo fuga, galera. Está prendendo fuga, galera. Puta, o cara jogou o carro na frente da nossa viatura, velho. O cara jogou o carro na frente da nossa viatura. Já vou estar pedindo suporte aéreo para aquela van. Van suspeita em alta velocidade. Está indo rumo à cidade aqui, passando pelo meio da favela. A gente perdeu ela, galera. Eu acho que a gente perdeu. Solicitei o veículo. A van. A van sumiu, galera. A van sumiu, galera. Infelizmente, galera. A van desapareceu aqui. Perdemos a van. Perdemos a van, galera. A van suspeita. Mas, infelizmente, no momento que eu... Infelizmente, aquele carro abateu em cima de mim, galera. E, infelizmente, eu perdi a van de vista. Solicitei o suporte aéreo, mas foi tarde, galera. Foi tarde demais. Ela sumiu bem ali, galera. Ela sumiu nesses arredores aqui. A van foi avistada, galera. A van foi avistada, galera. A van foi avistada. Mas, lá na frente, vamos estar tentando interceptar a van lá na linha, galera. Vamos estar ligando aqui a sirene, galera. Olha a van ali. Passou, passou, passou por ali. Suporte. Vamos estar indo atrás dela, galera. Vamos estar indo atrás dela, galera. Vamos estar indo atrás dela. O ague, o ague identificou a van, galera. O ague identificou a van, galera. Pegou a esquerda aqui, a van. Vou estar efetando disparo no pneu dela. Para, para. Encosta, encosta. Acertei, galera. Acertei o pneu, galera. Acertei, acertei. Puta merda, velho. Caí do carro, galera. Eu fui sair do carro rápido. Levanta, levanta, meu amigo. Levanta. Bora, meu amigo. Sai do carro. Sai do carro. Sai do carro. Saia do carro. Saia do carro. Saia da van, por favor. Saia da van, meu amigo. Ele não vai sair, galera. Ele não vai sair da van, galera. Saia da van, Meliano. Deixa eu estar tirando ele daqui na força da raiva. Fica aí. Fica deitadinho. Fica deitadinho. Fica deitadinho. Fica deitadinho aí no chão. Deita aí. Deita. 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 Muito bom. Muito bom. Muito bom. Está prendendo ele aí, galera. Vou estar tirando bem aqui a savan um pouquinho mais para a esquerda aqui. Vamos estar investigando aqui agora esse cara aqui, galera. Vamos estar investigando esse cara aqui e vamos ver porque que a savan era suspeita. Pedi para ele me acompanhar. Me acompanha aqui, vagabundo. Me acompanha, vagabundo. Por que que o senhor fugiu quando eu liguei a sirene, hein? Por que que o senhor fugiu? Copom, investigue bem aqui esse rapaz aqui para mim, por favor. O cara está com a CNH válida. Nada consta no nome dele, cara. Por que que esse meliante fugiu? Vou estar solicitando bem aqui uma viatura para estar levando um elencana. Vou estar solicitando bem aqui um veículo. Vou estar solicitando bem aqui. Copom, para mandar um veículo bem aqui para a gente poder levar esse meliante para a ADP. Enquanto isso, eu vou estar investigando aqui a van dele para mim ver o que é porque é que esse cara estava fugindo. Por que que ele fugiu quando a gente solicitou, quando a gente ligou a sirene? Nada de interessante, nada de interessante, cara. Não estou entendendo por que que esses caras estão fugindo quando a gente liga a sirene. Parece que eles estão nervosos, cara. Parece que eles estão nervosos. A polícia já chegou aí, já vai estar levando ele. Então, vou solicitar aqui um guincho, galera, também para estar vindo para estar levando essa van daqui. Copom, para mandar um guincho também para levar a van que estava com ele. Já solicitei o guincho, galera. O guincho já vem bem ali, ó. Esqueci de verificar, mas o copom verifica lá. Talvez esse carro seja algum carro roubado, não sei. Se eu solicitar verificação do veículo aqui. O copom chegar lá, vai chegar. É isso aí, galera. A viatura está ali, ó. E foi mais uma apreensão, galera. Mais uma apreensão. Nada consta, galera. Não entendo por quê. A gente vai estar voltando lá para a nossa Blitz, galera. A gente vai estar voltando lá para a nossa Blitz. E é isso aí, galera. Finalizando o vídeo aqui, galera. Finalizando mais um vídeo aqui. A gente fez aí, se eu não me engano, duas ou foi três ocorrências. É uma das ocorrências aí, galera. Infelizmente, a mulher eu acho que estava com crack, se eu não me engano. São muitas ocorrências aí, a gente não lembra bem. E dois, galera. Não andavam... Estavam 100% limpos e quando a gente ligou a sirene, ele correu. Se não tivesse devendo, eu acho que eles não tinham corrido. Mas como eles correram, eu acho que eles estão devendo, galera. Então, a gente vai investigar melhor e ver por que esses vagabundos correram. Beleza, galera? Então é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Já sabe, né? Se gostou desse vídeo, galera, dá um like aí para fortalecer. Comenta aí, galera. Compartilha para a gente alcançar mais um público, um público maior. E a gente vai estar tentando trazer mais vídeos como esse aqui para o canal. Beleza, galera? Então é isso aí. Galera, também se você quiser que eu mande salve para você durante o vídeo, galera, comenta aí embaixo, pede o salve, comenta a coisa legal que eu vou estar achando o seu comentário e vou estar mandando salve. Beleza, galera? Então é isso aí, família. Valeu e até o próximo vídeo. Falou! E aí E aí E aí E aí E aí